13 é difícil de acontecer, mas no organizado, entre aspas, futebol carioca, tudo é possível. Resultado, a torcida não compareceu e nem Cristo parecia disposto a ver o jogo. Ô Rogério, fica mais difícil conseguir a recuperação do time aí numa sexta-feira 13 ou não? Não, acho que sexta-feira é pros dois lados, né? Então o Flamengo tem que esquecer, tem que jogar pra ganhar, porque sexta-feira é do lado de lá também, né? Pra espantar mesmo o azar, o Flamengo recorre ao seu velho capitão. Com a categoria de sempre, o Júnior lança Paulo Nunes, que coloca Júlio César cara a cara com o Palmieri. O Imperador toca por cima do goleiro, 1 a 0. No segundo tempo, o Flamengo mostra cansaço, mesmo assim, se farta de perder gols. O mais incrível foi este desperdiçado por Júnior Baiano. Inconformado, ele quase come a rede. Talvez inspirado no dia 13, o Campo Grande dá o troco. Rogério joga fora a chance do empate no finalzinho. Debaixo do gol, ele faz o mais difícil, acerta o travessão. A torcida rubro-negra, aliviada, agradeceu. O Flamengo, com essa vitória, mesmo ainda a três pontos do Vasco, se mantém na luta pelo título da Taça Rio. E essa é a única possibilidade do clube arrecadar algum dinheiro, para pelo menos colocar em dia o salário dos jogadores. Obrigado. Obrigado.